E falando inclusive sobre o tempo, sobre a temperatura, sobre a chuva de ontem em algumas regiões da cidade, o verão se despediu com o temporal que causou estrago em algumas regiões aqui de Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o dia de ontem e como será a previsão prognóstico agora para o outono. Ruas alagadas, árvores caídas em veículos, parte do muro no chão. Este é o resultado da forte chuva que caiu na tarde de terça-feira em Três Lagoas no último dia de verão. A chuva durou meia hora, mas em 10 minutos de temporal foi capaz de inundar avenidas e ruas, como Azulei de Pérez Tabox, no centro. A água chegou a cobrir a calçada. Os ventos fortes assustou principalmente quem estava na região central. No bairro Vila Aro, parte do muro de uma residência não resistiu e veio ao chão. O galho de uma árvore, também no centro, caiu sobre veículos que estavam estacionados na rua Muniz Tomé. Quem estava no local se assustou, não é mesmo, Sr. José Reis? Foi forte com vento, né? Muito vento? Bastante vento. Assustou ou não? Com certeza, né? Na tarde de terça-feira em Três Lagoas, os termômetros registraram 37,1 graus Celsius, onde a sensação térmica chegou aos 44 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, tinha alertado para tempestades em 49 municípios de Mato Grosso do Sul. Em 10 minutos, choveu 14,2 milímetros em Três Lagoas e os ventos chegaram a 58 quilômetros por hora e as rajadas atingiram 62 quilômetros por hora. E essa onda de calor deve permanecer até quinta-feira, pois já na sexta-feira uma massa de ar frio deve chegar a Mato Grosso do Sul derrubando as temperaturas. Aqui em Três Lagoas, a máxima prevista não passa dos 30 graus. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Sentec, o El Ninho deve diminuir sua intensidade. Mas o outono promete ser o mais quente dos últimos anos, como explica a meteorologista do Sentec, Valesca Fernandes. Em relação às características do outono, indica que é uma época de transição entre o período chuvoso e o período seco. Ocorrem também entradas de massas de ar frio e também podem ocorrer eventos adversos, como geada, nevoeiros. E além disso, há uma diminuição das chuvas neste período. Já quando a gente fala de previsão dos modelos, os modelos indicam que as chuvas para o trimestre de abril, maio e junho devem ficar abaixo da média histórica. Já em relação à temperatura, os modelos indicam que as temperaturas devem ficar acima da média histórica, ou seja, um trimestre mais quente que o normal. Já quando a gente fala em relação ao El Ninho, El Ninho, oscilação sul, o fenômeno Enos, os modelos indicam 83% de probabilidade de neutralidade deste fenômeno. E isso está associado a condições próximas da média histórica. Para o primeiro dia de outono, a previsão do tempo indica tempo nublado e com possibilidade de chuva entre as lagoas. E tem mais chuva a caminho com a chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul.